E agora a gente está aqui com o Toninho no nosso estúdio, ele que está estreando junto com o Finardi o quadro de 0 a 100. Toninho, primeiramente seja muito bem-vindo e explica pra gente como que funciona esse quadro. Esse quadro vai expor o valor de aceleração do veículo. Essa aceleração, ele parte da imobilidade com o motor cheio, ou seja, com rotação alta, pra chegar a 100 por hora. Ele vai variar muito de automóvel pra automóvel, de cilindrada pra cilindrada, aerodinâmica, envolve tudo. Inclusive nós trabalhamos em cima do cronômetro, marcar tempo. Quanto tempo mais curto, melhor é o carro em relação ao outro. E vamos ter retomadas. Nós vamos fazer uma avaliação mais pra frente, comparativo. Nós vamos fazer um consumo urbano mais pra frente também. Pra gente, aquele que gosta de automóvel, sentir a diferença no produto nacional. Hoje, no mercado nosso, o três cilindros é o momento da fabricação nacional. E a gente quer expor o que a gente acha de melhor, o que o carro apresenta de melhor. Não deixando de fazer crítica quando precisar também. Tá certo. E eu tô sabendo que vocês já avaliaram um K, é isso? Exatamente. Um carrete, mil, com três cilindros. Essa avaliação foi feita. A aceleração, retomadas, ela... No conceito, nós não temos comparativo ainda. Mas é valores internos nossos, que pode diferenciar do fabricante, porque nós fazemos lugares diferentes, de maneira diferente. Tá certo. Então, vamos dar uma olhada nesses valores que o 100% motor apurou pra você. Acompanhe. Acompanhe. Sem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.